E agora, antes do início da nossa apresentação de golfinhos, chamamos a vossa atenção para algo muito importante. E agora, just before the dolphin presentation, we call their attention to something very important. Neste princípio do desafio lançado pelo Oasis Parque Fuerteventura, o Zubarim está aqui hoje para se associar ao desafio do Baldo de Chilo e à capeta de solidariedade da esplorose lateral ameotrópica. So, following the challenge by the Oasis Parque Fuerteventura, Zubarim is here today to take part in the Ice Bucket Challenge and the solidarity campaign for the ameotrópica leno esplorose. E aqui em representação de Zubarim, tens aqui um dos nossos administradores José Inácio Coro e alguns dos diretores. Então, representando Zubarim, de Zubarim, a Zubarim, a Zubarim, a Zubarim, a Zubarim, a Zubarim, a Zubarim. Muito obrigado a Zubarim. Bom dia a todos. É com muito gosto que informo que Oasis Parque Fuerteventura fará um contributo de 300 euros a na campanha. Mas mais que um contributo, o que é importante é que todos vosotros conozcáis e seáis conscientes da importância desta enfermedade. De acordo com as reglas da campanha, desafiamos a um dos nossos parques mais queridos. Um parque que tem muitos de os animais nascidos aqui. O Parque de Zubarim, Roma. Olá, muito bom dia. Muito obrigado por partilharem aqui conosco este momento tão bonito. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para endereçar, para fazer também um desafio aos nossos amigos e colegas no Ocenário de Lisboa, para se juntarem a nós nesta iniciativa. Olá. Olá, bom dia. O meu desafio vai para o Badoca Safari Parque. Muito bom dia a todos. E o meu desafio vai para o Slides Clash. Aplausos. 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 Então, com esta caixa de estudativos podem participar também nesta causa. Então, com esta caixa de estudados, nós podemos também unir nesta causa conosco. Aplausos. Se bastasse uma teia cançoe Per convincê-la Si potrebbe cantar mais forte Visto que sou um canto Força assim Força assim Força assim